E eu vou chamar ela aqui pra ver se ela vem. Flora! Vem, Flora, se ajeitar! Vem! Vem, de bora! Vem! Vem se ajeitar, bora, se piquiar! Se ajeitar, maninha, pra ficar bonita! É, é, é não, é minha gorda! Olha aqui, mazã, tá minha gorda, gorda, gorda da mãe! Vamos se ajeitar pra ficar bonita? Tomar os dentinhos, tirar o bafo, bola! Tá retada, que a mamãe é linda! Ah, maninha, coisa fofa de mãe! Venha! Desce aqui pra mamãe sentar! Desce! Sim, fica aí, viu? Lui! Ela adora fazer isso, pra dizer o contrário! Ó, cara!